Era uma vez, 100 milhões de pessoas. Eles tinham interesses, crenças e ocupações diferentes. Mas, na maioria das vezes, eles se davam muito bem. Então, um dia, uma gangue de algumas centenas de pessoas apareceu. Hum... Precisa dar um pouco mais de zoom para vê-los. Eu sei que eles estão em algum lugar. Amplia aqui... Aqui. Aqui estão eles. E essa gangue de algumas centenas disse para a multidão de 100 milhões, a partir de agora, todos vocês têm que nos dar uma parte de tudo o que ganham. Esta é uma comparação gráfica precisa entre o número de pagadores de impostos americanos e o número de congressistas americanos. E a multidão disse, Puxa, temos que lhe dar uma parte do que ganhamos? E a gangue de algumas centenas disse, Sim, você tem. E a multidão disse, Hum... Tudo bem. Acho que precisamos. E um pequeno encrenqueiro perguntou, E se não dermos? A quadrilha de algumas centenas não gostou disso e disse, Se vocês não obedecerem, vamos chamar as nossas legiões de carrascos. E a multidão chorou, Ah não, por favor, não. Nós obedeceremos. Nós pagaremos. Esta é uma comparação gráfica precisa entre o número de pagadores de impostos americanos e o número total de funcionários da Receita Federal. O tempo passou e a gangue de algumas centenas disse, Agora queremos mais do que você ganha. E isso continuou acontecendo repetidamente até que, eventualmente, alguns da multidão estavam pagando quase metade do que ganhavam para a gangue. Sempre que a gangue exigia mais, a multidão dizia, Puxa, já estamos passando por um momento difícil. Nós realmente precisamos te dar ainda mais? E a gangue sempre dizia, Sim, você precisa. Ou vamos mandar a nossa legião de carrascos. Agora, a gangue de algumas centenas estava recebendo trilhões de dólares todos os anos, gastando em guerras e esquemas de pirâmide, distribuindo guloseimas para seus amigos, comprando influência e fazendo muitas outras coisas. E alguns da multidão começaram a dizer, Nós não gostamos da guerra que vocês estão travando com o dinheiro que demos a você. Nós realmente temos que pagar por isso? E a quadrilha disse, Sim, nós exigimos. Não nos faça enviar a nossa legião de carrascos. E alguns da multidão disseram, Você está pegando nosso dinheiro e dando para grandes corporações e bancos gigantes e algumas pessoas que simplesmente não querem trabalhar. Muitas dessas coisas que nós não gostamos. E a gangue disse, Nós não nos importamos. Nós vamos decidir como gastá-lo. Façam apenas o que é dito. Ou então... E a multidão disse, Tudo bem, acho que é preciso. Mas eventualmente, a multidão ficou tão farta, tão zangada, que deu um passo drástico. Um dia, eles disseram para a gangue, Nós não gostamos do que vocês estão fazendo. Queremos uma gangue nova. E depois de gastar uma enorme quantidade de tempo e dinheiro nesse esforço, eles substituíram a gangue por uma nova gangue. Então a multidão implorou a nova gangue, Agora, finalmente podemos manter nosso próprio dinheiro, ou pelo menos manter mais dele? E a nova gangue disse, Desculpe, mas depois de muita discussão, decidimos que vocês não podem. Vocês têm que continuar nos dando o que vocês têm dado. Na verdade, um pouco mais do que antes. A multidão perturbada disse, Isso é medonho. Mas afinal, que escolha temos? Quero dizer, eles dizem que devemos obedecer. E eles têm aquela legião assustadora de carrascos. Somos impotentes contra eles. É melhor fazermos o que nos mandam. Assim, como lhes foi dito, eles ficaram cada vez mais pobres e viveram miseravelmente para sempre. Mas afinal, o que mais eles poderiam ter feito? Que poder essa multidão poderia ter em comparação com essa gangue de algumas centenas de seus carrascos? Que chance essa coisa teria contra essa coisa? Como esses 100 milhões de pessoas poderiam esperar resistir com sucesso ao incrível poder desse pequeno ponto? Caso alguém tenha perdido isso, vamos rever. Aqui estão eles. Aqui estão seus carrascos. Aqui estamos nós. Eles. Nós. Eles. Nós. Talvez você esteja se perguntando por que a multidão precisa de permissão do ponto para fazer alguma coisa. Por que essas pessoas sentem a necessidade de perguntar a esse pontinho se eles podem manter mais do que eles ganham? Por que eles passariam ano após ano literalmente implorando por impostos mais baixos desse pontinho? Esse ponto é realmente intimidante? É muito persuasivo em seu raciocínio? Para ser franco, por que essa multidão daria a mínima para o que esse pontinho quer? O fato de que esse pequeno ponto tenha a ousadia de emitir tais demandas para uma multidão é bastante surpreendente por si só. Mas o que é muito mais surpreendente é que a multidão obedece a essa minúscula gangue parasita de maníacos por controle. O que poderia explicar isso? Vamos perguntar ao ponto. Ah, é assim que funciona. Quando nós, o ponto, pegamos seu dinheiro e gastamos em coisas que você não gosta, estamos representando você. Na verdade, apesar de você não ter permissão para manter seu próprio dinheiro, você poderá decidir qual pontinho roubará metade do que você ganha. Então isso realmente significa que você está no comando e que está concordando em nos dar seu dinheiro. Na verdade, nós, o ponto, estamos servindo você quando pegamos seu dinheiro e o gastamos em coisas que você não gosta. E assim você deve nos agradecer e nos tratar com grande respeito e honra por tê-lo roubado em seu nome para seu próprio bem, a fim de servi-lo fazendo coisas que você não quer que façamos. Então, aí está. Espero que tenha esclarecido tudo para você. Se você não está totalmente satisfeito com a explicação das coisas do ponto, você realmente deveria ler o livro The Most Dangerous Superstition disponível agora na Amazon.com.